Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, se não quando você desbloquear a skin do Deadpool, ela assumirá do seu inventário. Salve seu Deadpool com seu like. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais novidades a respeito da skin do Deadpool. Mas antes de começar o vídeo galera, quero falar com vocês a respeito de uma coisa que tá me deixando muito triste mano. Sim, porque 46% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas ainda. Então galera, pelo amor de Deus velho, se inscreve aqui no canal e me ajuda a chegar na meta dos 200 mil inscritos rapaziada. Estamos quase chegando mano e garanto pra vocês que se vocês se inscreverem aqui no canal, vocês não vão se arrepender, ok? Então se inscreve no canal e é isso irmãos. Stealth Controles, os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals com melhor custo do mercado estão nessa loja. Utiliza o nosso cupom GGALISTAR e tem a vantagem em cima do seu oponente, link na descrição. Seguinte galera, tô aqui na loja do dia 22 de fevereiro molecada. E olha só esse skin da hora que tá aqui na loja de itens, manos. Muito da hora essa skin, eu vou comprar aqui mano, me apoiando obviamente. Lembrando que se vocês também querem receber aí presentes de graça manos, é só tá me apoiando na loja manos. Com a tag GGALISTAR, underline YT. Até o final do vídeo eu vou tá enviando um presentinho de graça aqui para os apoiadores da loja. E bom galera, a gente tem na loja de hoje aqui essas duas skins bem bonitas. A Comandante Scarlet e o Elite Karmestin mano, que é a versão masculina aqui da Comandante Scarlet. Essa skin aqui bem bonita também mano, eu curti pra caramba. Só que eu curti mais a versão feminina, então eu comprei ela porque ela é muito bonita mesmo. Olha que skin bonita velho. Seguinte rapaziada, agora que a gente comprou uma skin bonita de verdade mano, linda e maravilhosa. Bora falar a respeito do conteúdo principal desse vídeo, que é sobre a skin do Deadpool. Então bora lá molecada, bora colar aqui no passe de batalha e entrar dentro do QG do Deadpool, que vocês vão ter uma mega surpresa. Entrando aqui no QG do Deadpool, a gente pode ver que tem um calendário ali no canto esquerdo galera. Um calendário da skin do Deadpool. Nessa última atualização, Epic Games adicionou isso daqui no jogo e eu quero ver como que ele está hoje. Há dois dias atrás, ele não estava com tudo isso preenchido. Ele estava por aqui assim ó, não tinha esses xzinhos aqui marcando já esses três blocos manos. Então é o seguinte galera, caso vocês ainda não tenham entendido, aqui a gente tem essa imagenzinha aqui do Deadpool desenhado bem bonitinho. Porém, aqui a gente tem uns quadradinhos preenchidos com um x mano. E cada x simboliza um dia, caso vocês não saibam como funciona o calendário né, pelo amor de Jesus Cristo. Bom, como vocês devem saber manos, a gente está aí no dia 22 e a gente tem aqui 22 quadradinhos preenchidos. E a gente tem ainda mais 11 quadradinhos para serem preenchidos antes desse círculo. E vocês já vão entender para que serve esse círculo. E bom, como eu ia dizendo galera, apenas 22 quadradinhos estão sendo preenchidos. Esse daqui é o último que foi preenchido hoje e todos os dias eles sofrem alteração. Por exemplo, hoje é dia 22 do 3 e a gente tem 22 quadradinhos preenchidos. Ainda faltam mais 11 dias para a gente estar desbloqueando a skin do Deadpool. Caso vocês não saibam galera, dia 3 de abril a gente vai estar conseguindo liberar a skin do Deadpool. Como vocês podem ver aqui nesse círculo, a gente já tem marcado dentro desse bloco que sim, a gente vai conseguir a skin do Deadpool no dia 3 de abril. E além disso galera, dia 3 de abril cai na semana 7 dos desafios da skin do Deadpool. E sim galera, no trailer dessa temporada o Deadpool fala que ele é a skin secreta dessa temporada. Caso vocês não saibam, todas as temporadas a gente recebe a skin secreta na semana 7. Então sim galera, o Deadpool vai ser liberado em breve no Fortnite. Esse quadro aqui mostra tudo mano. Porém a gente ainda tem mais uma dúvida. Por que aqui a gente ainda tem mais um bloco sobrando? Totalizando 12 blocos que ainda não estão preenchidos. 13 se for contar esse daqui que tem o círculo mano. Mas aqui ó, tem mais um velho. Ou seja, será que a gente vai receber outra coisa a não ser a skin do Deadpool? Muitos estão teorizando que sim, a gente vai estar recebendo mais uma coisa de graça depois da skin do Deadpool. E esse item de graça seria a versão de ouro da skin do Deadpool. Na semana 8 a gente receberia a camuflagem de ouro da skin do Deadpool. Então deixem nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Se a gente vai conseguir um estilo do Deadpool na versão de ouro sim ou não. Quero ver aí nos comentários vocês comentarem bastante. Vamos lá então rapaziada, estamos aqui na loja do dia 22 do 3, molecada. Vou dar meu segundo pacote Lenda Gloop de graça para um inscrito aqui do canal. Bora enviar aqui manos para alguém. Lembrando que se você também quer receber um pacote das Lendas Gloop de graça de mim. É só ir na loja de itens, me apoiar como criador. A minha tag é ggalistar__yt. Se você está assistindo esse vídeo, vai na loja de itens agora e utilize minha tag de apoiador por lá. Porque você vai me ajudar muito e vai me ajudar a comprar mais 13.500 V-Bucks para dar de graça para os inscritos. Bom rapaziada, lembrando a todos que eu estou presenteando inscritos lá do meu canal secundário. Então se você ainda não é inscrito por lá, se inscreve. E se você tem Instagram, manda uma foto lá no meu Instagram me apoiando na loja. O seu nick da Epic para você ter mais chances de ganhar um presentinho de graça de mim. Se você não tiver Instagram, deixa nos comentários o seu nick que eu vou estar te adicionando. Então bora lá, vamos ver quem é que vai cair. Caiu aqui no Rafael Sobrinho, bora enviar aqui para ele. Apoie na loja com a tag ggalistar__yt. Bora enviar para ele aqui no envelopamento azul e tomara que ele goste. Lembrando aí que se você quer ganhar um presente de graça, vai na loja de itens agora e utilize minha tag ggalistar__yt. A tag de apoiador que realmente dá presente para os inscritos. Bom galera, e muitos estão dizendo que além da skin do Deadpool que a gente vai estar recebendo em breve no jogo, a gente também vai estar recebendo um emote totalmente de graça. E que não seria apenas um emote, seriam dois emotes. Um emote do Deadpool sentado numa privada fazendo suas necessidades, que é muito engraçado por sinal. E bom rapaziada, além do emote do Deadpool fazendo suas necessidades, a gente vai estar recebendo em breve no jogo um emote do Deadpool dando estrelinhas. Galera, caso vocês não saibam, mano, no trailer do helicóptero a gente viu o Deadpool fazendo estrelinhas. E muitos estão dizendo que vai ser um novo emote grátis, que a gente vai receber ao completar alguns desafios da skin do Deadpool. Isso faz muito sentido, galera, já que a Epic Games adora colocar essas coisas secretas durante os trailers. E essa dança a gente ainda não tem dentro do Fortnite. Esse emote que vem vindo pro Fortnite é um emote totalmente exclusivo da skin do Deadpool e a gente não conseguiria utilizar ele em nenhuma outra skin. No Fortnite a gente já tem alguns emotes que são parecidos com esses que a gente vai receber em breve no jogo. Por exemplo, esse daqui, que é a da skin sentada. A gente vai estar recebendo em breve no Fortnite um emote do Deadpool sentado assim, só que numa privada. Exatamente, galera. E em breve a gente vai estar recebendo no Fortnite o emote do Deadpool fazendo estrelinha. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer em breve no Fortnite. Se a gente vai receber os desafios da skin do Deadpool, se a gente vai receber o estilo de ouro do Deadpool, se a gente vai receber itens de graça no jogo. Deixa tudo aí nos comentários que eu quero saber muito. Meu Deus do céu, eu dei muito dano, cara. Bora. Aê, caraca, mano. Ele eliminou um cara ali. Mano, o cara nem construiu direito, velho. Ele só colocou ali uma escadinha e errou tudo, mano. Tem 21 pessoas vivas contando comigo, galera. Então eu acho que dá pra gente conseguir vencer essa partida. Infelizmente a gente só encontrou um player durante essa partida inteira. Mas bora ter fé e vamos tentar encontrar outro batatinha pra gente eliminar. Seguinte, rapaziada. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês que vocês só encontram aqui no meu canal. Olha aquilo dali. Um drop, um do lado do outro e eu encontrei ainda um inimigo lá. Acerta. Beleza, acertamos. Mano, o cara infelizmente conseguiu... Ai! Não. Não, 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 não. Não. Não acredito nisso. É isso que eu digo, galera. Vocês só encontram isso aqui no meu canal. É só aqui que vocês vão ver uma burrice dessas. E é o seguinte, rapaziada. O vídeo de hoje vai acabando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Torne-se um membro. Me siga no Instagram. Se inscreva no meu canal secundário. E Stealth Controles. Os melhores controles para vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e tchau. 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 Tchau.